Bom pessoal, esse aqui é o estande da Blips, tá? Vou mostrar aí pra vocês a máquina Luzi, fazendo a impressão aí, olha isso daí. Olha a qualidade disso. Muito top, né? Vamos ver a outra máquina lá. Esse aqui é mais pra sublimação, provavelmente um pouco opaco, né? Então é parte da sublimação. Vou mostrar aqui pra vocês também a outra plotter. E também temos ali, vou lá mostrar pra vocês, as plotters de recorte. Vamos lá dar uma olhadinha lá? A gente vai entrando assim mesmo, vai. Tem essa pequenininha aqui e tem essa. A gente terceiriza esse serviço lá na empresa. Então a ideia é internalizar esse processo. Essa aqui é o da Blips. Top. Vamos ver outras coisas ali. Gravação, ó. E ali, também, da Blips. CMC. Top demais. E aí, também, da Blips.